Hoje nós estamos aqui conversando diretamente dos estúdios da CNA em Brasília com o nosso Matheus Ferreira. O Matheus é diretor executivo adjunto do Instituto CNA. O Instituto CNA é uma entidade importantíssima que toca vários projetos vitais aqui para o homem do campo, para o desenvolvimento do setor agropecuário brasileiro. E nós vamos conversar hoje sobre um assunto do maior interesse de todo mundo que é a conectividade, a internet no campo. É você podendo estar com o seu WhatsApp funcionando, a sua rede social, você podendo baixar arquivos lá para você poder estudar. Enfim, internet na nossa vida hoje em dia é tudo. É desde o banco até o namoro. Então o Matheus está aqui para conversar com a gente, não de namoro, mas de coisa séria, que é a conectividade. Matheus, tudo bem com você? Muito obrigado por você ter vindo. Tudo bem. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Queria que você contasse um pouco para a gente como é que está aí a CNA nesse projeto de melhorar a conectividade. Hoje nós temos 30% apenas dos produtores rurais com acesso à internet, 70% ainda está fora dessa rede mundial. E eu queria saber como é que a CNA pode ajudar a melhorar isso, a ampliar essa conectividade do Brasil. Bom, como você falou, esse é um assunto de extrema importância para o setor, até porque a conectividade, o acesso à internet é uma tecnologia habilitadora. Através dela é que a gente entra com a digitalização, com a agricultura de precisão, enfim. O produtor se beneficia a partir do momento em que a sua propriedade está conectada. Então a primeira coisa que a CNA faz é identificar onde é que estão os gargalos. Nós temos regiões no Brasil que estão totalmente descobertas de conectividade, de internet, e tem regiões mais favorecidas. Então a primeira coisa é fazer esse mapeamento. A gente tem números aí que apontam que cerca de 70% da área das propriedades rurais brasileiras não estão conectadas. Isso gera um atraso muito grande no setor, gera um atraso também na geração de riquezas, porque a produtividade está totalmente vinculada à internet e gera um atraso, como você falou também, na capacitação, na sucessão familiar, enfim, na segurança no campo. São vários impactos que a falta de conectividade está no setor. Claro, claro. Agora, me diz como é que a CNA tem um projeto, está agindo. Conta aqui para o produtor que está nos ouvindo agora, aí no interior, você que está aí nos escutando a gente agora. o Matheus vai explicar para a gente como é que a CNA, nossa Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, está trabalhando para melhorar a sua vida. Eu diria que hoje, Marcelo, como os investimentos para prover conectividade, internet no campo, eles são investimentos altos. Então a gente precisa de recurso público para prover essa estrutura. Então as duas grandes saídas ou soluções que o produtor rural tem hoje, através do governo, das ações do governo, para fomentar a conectividade, a primeira delas é o FUSTE, que é o Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações. A CNA tem um assento nesse conselho do FUSTE, onde a gente já apresenta os nossos pleitos, os pleitos do setor, para que os investimentos com recursos do FUSTE sejam direcionados para o setor rural. Então esse talvez seja a principal atuação da CNA, no sentido de prover estrutura, para que as empresas de telecomunicações possam oferecer o seu serviço. A outra possibilidade, que também é vinculado ao poder público, é o leilão do 5G. Quando houve o leilão do 5G, óbvio que as empresas que se candidataram e que venceram a concorrência no leilão, elas tinham interesse nas áreas com uma densidade populacional maior, aquelas onde ela vai ter mais clientes. Mas o que ficou muito bom no leilão do 5G é que para uma empresa, uma telecom, conseguir acesso a uma área mais valorizada, ela tinha que também prover internet para uma área menos... São as compensações. São as compensações, ou seja, isso é muito importante. E onde estão essas áreas menos conectadas? No setor rural. Então um trabalho que a CNA faz é exatamente esse monitoramento das metas do leilão do 5G. A gente viu que isso ainda não está... Não é uma realidade nas cidades, e muito menos no setor rural, no campo. Diz uma coisa para mim. Onde é que estariam essas áreas menos favorecidas no Brasil hoje? Olha, desses 70%, na verdade, que não tem conectividade das áreas rurais, 50% deles estão na região Nordeste. Se a gente colocar a região Norte, a gente chega aí a 70%, 80% das áreas não estão conectadas do Norte e Nordeste. O Centro-Oeste, Sul e Sudeste estão mais conectados. Isso. Isso, tem mais investimento, já tem mais estrutura, e obviamente no caso do Nordeste, isso não é uma realidade, mas no Norte sim, você tem uma densidade populacional maior no Sul e no Sudeste. Claro. E no Centro-Oeste. Sim. Comparado principalmente à região Norte. Mas no Nordeste, eu acho que a população é maior que o Centro-Oeste. É maior. É maior. O problema que está na região Nordeste, nas áreas rurais. Nas cidades, pequenas e médias e grandes cidades no Nordeste, conectividade já é uma realidade. O problema são as áreas rurais da região Nordeste. Nós estamos conversando aqui com o Matheus Ferreira, que é o diretor executivo adjunto do Instituto CNA. Matheus, como é que o Senar poderia entrar nesse jogo, melhorando a vida do produtor na questão da conectividade? Olha, uma propriedade conectada, ela permite que o produtor, os filhos dos produtores e até mesmo os funcionários daquela propriedade possam se beneficiar da educação à distância, que é uma das grandes estratégias hoje do Senado. Então, como eu falei, a conectividade é uma tecnologia habilitadora. A partir dela, a gente vem com uma série de outras tecnologias, inclusive a parte educacional, que pode favorecer o produtor rural na sua capacitação, orientação, assistência técnica remota, enfim, são vários benefícios que o Senar oferece através dos seus diversos serviços, que o produtor conectado consegue se beneficiar. Quer dizer, uma vez conectado o produtor, o Senar entra com muito mais potência, vamos dizer, com muito mais efetividade na vida do produtor. E também certos programas que nós temos aqui na casa, me corrija se eu estiver errado, como a questão da telemedicina, passam a funcionar também de uma maneira muito mais forte, muito mais dinâmica, muito mais ágil, não é não? É, e isso que você está falando, a telemedicina, é uma realidade, quer dizer, uma necessidade premente, porque a gente costuma dizer que quando acaba o asfalto, acaba os serviços médicos. Então, a telemedicina pode ser uma grande solução para o setor rural. Obviamente, o produtor precisa estar conectado, senão ele não consegue ser atendido na mesma velocidade, qualidade que a gente é atendido nas cidades. A telemedicina tem tudo a ver e é uma grande necessidade também das famílias rurais você ter um acesso a uma medicina, um tratamento de qualidade através do uso da tecnologia. Recentemente, durante um seminário aqui da casa, da CNA, o doutor João Martins, que é o nosso presidente aqui da casa, ele falou da necessidade de fazer um projeto de país, um projeto de Estado, realmente, para unir políticas públicas e parcerias no sentido de dar urgência a essa conectividade. Se é bem isso que eu entendi, eu acho que foi bem por aí. Como que a gente faz isso? O discurso e a fala dele foi muito impactante, porque, como eu falei, eu usei dois exemplos de duas políticas públicas que já existem. Elas funcionam, elas estão aí, agora elas precisam ser direcionadas para onde realmente está o problema, que é o setor rural. Então, o esforço que a CNA está fazendo é de unir esses atores, seja do poder público, diante dessas duas políticas, que é o FUSCH e o leilão do 5G, e também a iniciativa privada, mostrando que a conectividade para áreas menos populosas, com densidade populacional menor, pode ser interessante do ponto de vista econômico, porque à medida em que você conecta uma propriedade, você gera riquezas para aquele município, para aquela região, e isso acaba também transformando em mais pessoas, mais usuários, consumindo o serviço das telecoms, que, de fato, é aquelas que têm a capacidade maior hoje de prover conectividade no país. E corroborando para isso que você está falando, nós temos um levantamento aqui do Ministério da Agricultura, que você provavelmente tenha tido acesso, que revela que uma maior conexão no campo agrega, faz com que entre mais ou menos 100 bilhões de reais na receita, na produção, na movimentação econômica do campo, que 100 bilhões de reais daria hoje aproximadamente 20 bilhões de dólares, que é muito dinheiro. E isso traria maior dinamismo para a economia rural. Esse dinheiro pode também, as empresas deveriam olhar um pouco para isso, para entender que elas vão ter um retorno com isso aí. Existem algumas iniciativas exitosas nesse caso, que esse investimento, que no primeiro momento pode parecer não vantajoso para a empresa, para a tele, mas você entra com bancarização, por exemplo, você entra com educação à distância, enfim. São vários benefícios que vêm a reboque da conectividade, que no médio prazo, esse investimento que é feito, seja com recurso público ou recurso privado, ele retorna. Ele retorna para o país. Não raro a gente vê, Marcelo, produtores rurais que fazem aquisições de máquinas de 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões de reais, e usa 40% do potencial dessa máquina, porque ela precisa estar conectada. Claro. Então imagina se ele puder usar 100% do potencial, o quanto que isso geraria de retorno, de produção a mais, de aumento da produtividade para aquela região, para aquele país. Claro, porque aí fora, onde tem conectividade em outros países, o pessoal está usando a 100% da máquina, né? Exatamente. E o produtor paga por 100% da máquina, no Brasil, e usa 40% dela. Então é uma equação que precisa ser resolvida. Nós estamos aqui conversando com o Matheus Ferreira, que é diretor executivo adjunto do Instituto CNA, conversando com a gente sobre conectividade, e nós estamos aqui nos estúdios da CNA em Brasília, e também tem aqui a presença do nosso amigo, querido companheiro de bancada, Bruna Munim, que quer fazer a sua pergunta. Fala, Bruna. Matheus, a gente sabe do projeto do Ministério da Agricultura, o projeto rural mais conectado. Na sua opinião, seria aí uma solução mais rápida para resolver, pelo menos, minimizar os problemas do homem do campo? De fato, o projeto rural mais conectado, ele pegou exatamente aquelas regiões menos conectadas, né? Ele tem um foco, um diferencial de áreas prioritárias na região norte e nordeste, que é onde a gente sabe que existe a menor cobertura de internet. Então, a CNA apoia o projeto, a gente acha que é uma forma de potencializar o acesso à internet no campo, é uma das alternativas, uma das tecnologias, que, de fato, se a gente conseguir sensibilizar o poder público, principalmente com recursos do FUSTE, já vai ser um grande salto para essas duas regiões, que, como eu falei, são as menos conectadas hoje no Brasil. A solução tem que ser simples, né? Pelo que eu estou entendendo aqui. Quanto mais complicar, pior, né? Vai demorar mais para chegar. Exato. A gente tem muita tecnologia hoje que já consegue fazer o acesso à internet. Mas a gente tem que avaliar a questão do custo, né? E a questão da disponibilidade. Muitas vezes você tem um investimento que só vai ter o retorno dele daqui a 5, 10 anos. Isso não resolve. A gente precisa de soluções simples, baratas, e que resolvam o problema da conectividade. Se a gente for pensar um pouco aqui também, me corrija se eu estiver errado, mas, por exemplo, uma família no campo, são, no mínimo, 5 celulares, né? Exatamente. Exatamente. E quando os jovens, principalmente, têm acesso às benesses da internet, quando vai para a cidade, ele não quer mais voltar se a propriedade não estiver conectada. Claro. Então, a gente precisa que, de fato, tenha investimentos, tanto para conectar a sede da propriedade, as áreas de acesso, as estradas de acesso até a propriedade, também a casa dos funcionários, a residência dos funcionários, até para gerar mais qualidade de vida, mais, digamos, adesão às propriedades rurais, principalmente na questão do trabalho rural. E também poder conectar as máquinas no campo. Também. Você está mexendo numa colheta, vai plantando, enfim, de alguma maneira, trabalhando no manejo da fazenda, você vai precisar da máquina, ela tem que estar conectada. Vejamos quantos benefícios a gente citou aqui, se a gente conseguir conectar as propriedades rurais. Me explica uma coisa aqui, só apenas uma curiosidade. As máquinas usam chip, ou elas entram no direto? Existem várias formas. Elas têm sensores que ela pode conectar, seja por uma internet, digamos, de um 4G, um serviço 4G, ou 3G, ou até o 5G. E também, ela pode ter uma unidade de conectividade instalada na própria máquina. E ela provê essa internet. Então, tecnologias são várias. Quer dizer, ela pode funcionar como funciona um celular. Como funciona um celular. Ou receber o sinal de internet de uma outra fonte. Matheus, o produtor precisa de uma resposta rápida diante de todas essas soluções que foram debatidas aqui, que já foram apresentadas não somente no seminário, em visitas técnicas da CNA, junto ao Ministério da Agricultura, junto ao Ministério das Comunicações. Dá para a gente adiantar um prazo, pelo menos um tempo, para que o produtor, de fato, principalmente o pequeno produtor, venha receber essa conexão, essa internet na sua propriedade? Olha, o que eu posso te falar, Bruno, é que recurso existe. A gente está lá no FUSCH, a gente está acompanhando. Só para vocês terem ideia, esse ano já foi direcionado por BNDES, que é o gestor financeiro do FUSCH, R$ 800 milhões para recursos reembolsáveis, onde o produtor, quer dizer, ou a empresa que vai prover conectividade, ela tem o benefício fiscal, o benefício, inclusive, na taxa que hoje é TR, mais 1% apenas para as áreas prioritárias. Então, é um investimento barato, é um recurso barato, e que poderia resolver o problema da conectividade no campo. Te dando uma resposta bem objetiva, pragmática, eu acredito que para essas regiões, Norte e Nordeste, que são as mais deficitárias, esse retorno vai ser mais rápido. Até porque já há, digamos, uma intenção do governo, uma intenção do FUSCH, para que essas áreas apontadas pelo Ministério da Agricultura, dentro desse projeto rural mais conectado, esse recurso seja direcionado para investimento nessas áreas. Então, acredito que no ano que vem, a gente vai ter um salto muito grande, principalmente nessas áreas, até porque a tecnologia envolvida para prover conectividade nessas regiões não é tão complexa, basta a gente ter o recurso para que possa acontecer. E a multiplicação é natural, você começou a mexer em uma área que está com necessidade, uma área mais carente, uma área mais distante da conectividade, você conectou aquilo ali, o entorno começa a se conectar também. Com certeza. As coisas vão sendo multiplicadas. E a gente tem um fator, principalmente no interior do Brasil, que são os pequenos provedores de internet. Exato. Esses talvez sejam a solução mais simples, rápida, já estão, conhecem a região, já estão instalados nos pequenos municípios, e o que a gente precisa é investir nessas empresas para que elas possam sair do município e ir para a área rural. Não é tão complicado, não é tão distante. Então, só precisa realmente de recursos. É, por exemplo, na Bahia você tem cidades que estão conectadas, que são cidades pujantes, da ponto de vista do agronegócio, como o Luiz Eduardo, por exemplo, que provavelmente deve ter gente com um provedor de internet em Luiz Eduardo que vai poder trabalhar isso em outras cidades ali próximas ou num raio geográfico ali também. Enfim, isso aí vai se multiplicando e outros vão querer investir isso aí uma vez que você sabe que tem, quem tem sinal. Se você não tiver sinal, é que é o problema, né? Se você não tiver como conectar a rede, é que é o problema. Se o governo investir em fibra ótica, por exemplo, para levar até o município, a iniciativa privada consegue levar até as propriedades. Eu acho que esse é um caminho bem interessante, simples de fazer, mas precisa a internet chegar no município. Ok. Matheus Ferreira, diretor executivo adjunto do Instituto CNA, queria agradecer muito aqui a sua aula de conectividade, muito obrigado. Estamos sempre de portas abertas aqui para o Instituto CNA. Temos muita admiração pelo trabalho do Instituto e pelos resultados que ele obtém junto aí aos nossos produtores rurais e a CNA está de parabéns. Obrigado, Marcelo, Bruno. É um prazer falar com vocês e um abraço a todos que nos ouvem.